Programa VIP, oferecimento, óticas de NIS Prime, única como você, Isaac Povas 12,46, farmácia Unimed, preço baixo faz toda a diferença, 3648-8888, promoção Bambu Mania, compre um óculos e ganhe um Clip Car, Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627-4080 e um tempo de viver melhor, um tempo de viver. Muito bem, estamos de volta com o Programa VIP, pra você que chegou agora aí, hoje nós estamos mostrando o aniversário do produtor de moda e também promoter, Edson Guilherme, uma grande festa no restaurante Mahalo, a matéria é de Ana Cristina, confere aí. O Edson é um amigo muito querido, eu tenho um prazer, eu, Virginia, de termos assim, a alegria de tê-lo como nosso amigo. Ele é um grande profissional no trabalho que ele faz, agora como um grande empreendedor também, vai produzir esse evento que tenho certeza marca o início das grandes temporadas, dos grandes eventos aqui na nossa capital. Nós estamos aqui hoje com muito prazer, né, pra trazer o nosso abraço com dezenas de amigos e centenas de amigos que ele tem aqui na nossa capital. Bom, o Edson é uma pessoa fantástica que tá nas nossas vidas há muitos anos e agora mais fortemente junto com a La Provence, que a gente tá mexendo com a moda de forma mais ampla, né? E ele é super parceiro nosso e o admiro como pessoa profundamente, é uma pessoa de coração boníssimo e de essência verdadeira. É uma pessoa que vocês sabem que o que ela tá falando realmente é o que ela sente. Ele é uma pessoa que expressa aquilo que ele realmente sente e isso é uma coisa rara hoje em dia. Gente que sabe falar sim, sabe falar não, sabe falar o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. Edson Guilherme é sinônimo de alegria, de sinceridade, de gente que faz e que acontece no nosso estado. Eu acho que é isso que é o sinônimo que reflete no evento que ele tá promovendo, a Feja Folia. É uma pessoa que faz e que promove alegria e isso a gente é muito carente aqui no estado. Então muito parabéns pra ele por todo esse empreendedorismo que é super difícil, a gente sabe como é complicado promover eventos e ele dá a cara a tapa, vai, luta atrás do Adorocínio e faz as coisas acontecerem e sempre são coisas maravilhosas. Então parabéns pra ele por tudo. Eu adoro ele de coração, amo de paixão, é um amigo de verdade e a Feijoada vai ser um sucesso de dentro dela. Olha, eu venho acompanhando há anos a Feijoada do Edson, começou pequenininha, né? E hoje o dia tá nessa proporção, eu acho que esse ano vai dar 50 mil pessoas, eu acho que ele acreditou nisso, investiu e agora tá todo mundo só se fala nisso. Feijo Folia, ele toca há anos, é um evento muito bonito, vai ser um ano diferente, a estrutura tá linda e eu acho que vai bombar, né? Edson Guilherme é sucesso. Hoje existe uma grande união da Fabinho Promoções com Edson Guilherme pra realizar esse evento e o meu escritório acaba entrando nisso pra proporcionar algo novo ao evento. O conforto, a qualidade, algo inovador é sempre um princípio nosso na questão do projeto. Foi realizada uma pesquisa de um mês e meio pra achar uma característica, uma função diferente pra Feijoada. Tanto que o local é novo, o acesso pra lá é algo muito legal, eu acho que quem for vai sair muito satisfeito. Um abraço, um beijo, parabéns pelo que você é e principalmente por tudo que você faz em prova dos eventos aqui na nossa cidade, na nossa capital. Fabinho, empresário, Fabinho, promoções, produções, ele realiza sempre eventos de sucesso, de grande porte e agora se associando a Edson Guilherme para a realização da Feijo Folia. Quem tá em casa, o que pode esperar dessa união empresarial? Bom, primeiramente eu quero dizer que eu tô muito feliz pelo Edson ser me escolhido, escolhido a Fabinho Promoções pra ser parceira desse evento, um evento que tem credibilidade, um evento que já é tradicional. E, assim, o que eu posso dizer é que nós entramos realmente pra somar, né? É um projeto novo, é um local novo, local com mais espaço, que permite a gente fazer um ambiente bacana pras pessoas que vão lá. Você tá no aeroporto de Santo Antônio, um espaço pra estacionamento dos carros, enfim, bastante comodidade. Nós temos uma novidade esse ano que é o camarote empresarial, que é um espaço VIP, vamos dizer assim, dentro da feijoada. O projeto tá muito bacana, tenho certeza que as pessoas que passarem por lá vão gostar. Até porque uma das características dos eventos realizados por você é essa preocupação com pessoas de todas as idades, acesso pra quem tem limitação, segurança, comodidade, estacionamentos, espaços, e isso vai continuar lá na Feijo Folia. Com certeza. Nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade do evento, uma preocupação com a comodidade das pessoas que frequentam o evento. É um evento longo, o evento começa meio-dia, não tem hora pra acabar, né? Então, assim, muitas atrações, temos atrações de carnaval, temos sertanejo, é um mix, entendeu? As pessoas vão curtir muito isso. Eu acho que tem muita cara de Mato Grosso, o carnaval de Mato Grosso tem uma mistura. Eu acho que isso tá se expandindo até pra Salvador, né? Hoje as atrações de Salvador não é só o Axé, não é só a música carnaval, tem o sertanejo que entrou também. Então nós temos muitas atrações, tenho certeza que vai ser um show. Olá, Edson. Parabéns pelo seu aniversário. Você é uma pessoa muito querida por todo o Cuiabá, Mato Grosso, e uma das pessoas mais importantes em relação à moda, à cultura. E esse Feijão Folia é uma coisa que falta, né? Aliás, eu acho que todo o Brasil tá carente do carnaval. O carnaval família, o carnaval amigos, e as pessoas, um lugar aconchegante, como se tinha antes. Eu acho que você vai estar resgatando isso com muita vontade e competência. Eu tenho convicção, a gente vai estar aí te apoiando, mas parabéns pela iniciativa e pelo seu aniversário. O Edson, ele já tem uma história com o Pantanal, a empresa que eu represento, com as pessoas do Pantanal. O Alfredo ficou quatro anos na cidade, me entregou esse briefing do Edson maravilhosamente bem, como um parceiro, como uma pessoa querida, como alguém que realmente você pode contar para o que deve ver. Então, assim, eu já recebi um briefing, uma bagagem, um pré-brief do Edson, muito boa. Eu faço do Alfredo, né? As minhas palavras e reforço ainda mais. Como pessoa, é muito importante para mim me receber muito bem, como se eu já conhecesse há muito tempo. Então, assim, todo o meu carinho, minha admiração, com toda certeza eu vou ter o Edson aí por longos anos do meu lado. O Edson é uma pessoa maravilhosa, né? A gente morre de ir com ele, com as brincadeiras dele. E ele é uma pessoa muito carinhosa, que está sempre conosco. Eu já sou parceira do Edson há muito tempo já, né? E o Feijofolia tem tudo para ser um evento muito grande esse ano. Ele se aliou com o Fabinho, né? Que tem muita experiência com eventos também. E tem tudo para ser uma festa muito bonita. Inclusive, esse ano, acho que eu não vou viajar e esse ano eu vou para lá. Não tem jeito. Falem gente chique, falem Edson Guilherme. Não só fisicamente, estilo, mas como pessoa. Você conquistou o público, quem te ouve na rádio, seus amigos. E hoje essa festa, tanto carinho, Edson. Uma trajetória tão bonita, hein? É, eu acho que isso aqui são anos e anos de trabalho, entendeu? Então, acho que eu sou Cuiabano da Terra. E o que está aqui acontecendo, acho que é o retorno, né? De vários anos e vários anos, onde se encontra nesse momento as pessoas que eu mais amo. As pessoas que fazem parte da minha vida profissional. Os amigos queridos que eu tenho. Se eu for abrir a porta para todo mundo, é impossível. Então, eu faço realmente as pessoas que me acompanham diretamente na minha vida. Então, eu tenho que oferecer algo. E é o momento do meu aniversário. Acho que isso é bem bacana. Você ganhou, né? A admiração das pessoas. E todo mundo aqui é unânime em dizer pela espontaneidade. Você é verdadeiro. Isso você também passa lá na rádio, para quem te ouve. Isso, é verdadeiro. Você não coloca, não há meio termo, não. Clareza. Eu acho que a pessoa verdadeira não perde nada, só ganha. A verdade dói, mas ela tem que ser dita, entendeu? Eu acho que o que eu posso falar agora, eu vou deixar para falar amanhã, não. A gente tem que falar para as pessoas. Eu acho que o importante é você falar um não, mas um não com respeito. Do que a pessoa vira as costas e você apunha lá. Isso é o feio, entendeu? É para você falar não, sim. Mas eu acho que tudo de uma forma carinhosa, respeitosa. E acima de tudo, com muito amor no coração. Porque o que importa na vida é isso aqui. É o amor, é o carinho pelo ser humano. E é o amor que fez a Feijofolia ter tanto tempo de história, dia 18 de fevereiro agora, esse sucesso todo e crescendo ainda mais. Me conta um pouquinho do que vai ser esse ano. Bom, Clareza, eu acho que a Feijofolia 2012, ela tem quatro itens muito importantes. Primeiro, eu e Fabinho, a junção do Fabinho Produções com o Edson Guilherme, para mim está sendo uma vitória. Segundo, o buffet Alphaville buffet, um buffet já talentoso, um buffet realmente conhecido de credibilidade na sociedade cuiabana e no Estado. Terceiro, a nova estrutura poderosa da feijoada. E o quarto, o aeroporto de Santo Antônio, Jonas Pinheiro. Eu acho que são itens muito fortes, onde as pessoas vão lá com a família, com o seu filho, curtir uma tarde de muita folia, de muita alegria, de muito lazer, de muitas coisas boas, positivas. Isso é importante, entendeu, Cris? Eu acho que a feijoada, ela veio para oficializar o carnaval de Cuiabá, resgatar esse carnaval, que muita gente sai daqui para ir para fora. Não, tem que ficar em Cuiabá. Eu acho que nós somos talentosos ao ponto de colocar as melhores bandas do nosso Estado lá e não trazer ninguém de fora. Eu sou 100% regional, 100% bairris. Adoro, porque eu acho que o Mato Grosso é um celeiro de bandas maravilhosas, de artistas maravilhosas. Henrique Claudinho Pescuma, o Escândalo. João Eloy, Roberto Lucial, Dugosal e Fabiano, Anselmo e Rafael, as baterias, o Ciriri Cururu. Olha que coisa mais maravilhosa, arrepia. Então, eu acho que nós, cuiabanos, temos que colocar isso realmente para as pessoas verem que a nossa cultura é muito rica, a nossa cultura é milionária e o povo nosso merece e nós temos que respeitar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. A Feijou Folha esse ano vem com uma inovação maravilhosa, um lugar apoteótico. Tudo isso para você, moçada, que curte uma tarde de folia. Já é bom garantir o abadá, customizar, gente, que a moçada capricha. É, eu acho assim que os abadá já estão à venda, está uma loucura, entendeu? Então, eu acho que a moçada realmente vai comprar, estão comprando, vão adquirir. Tem camarote VIP agora. É, e tem uma novidade muito grande, o Open Bar. É um camarote maravilhoso para mil pessoas, aonde a moçada vai se entregar. Eu acho que tem tudo para ser um sucesso maravilhoso em 2012, no dia 18 de fevereiro, lá no aeroporto em Santo Antônio. Feliz aniversário e a gente se encontra na Feijou Folha. Se Deus quiser, estamos juntos e misturados. Obrigado. Nunca se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor, por você. Quem é VIP, faça por aqui. O povo inteiro balançou, balançou e resolveu cair na dança. O show já começou, meu corpo não se cansa, não consegue parar. E o povo inteiro balançou, o povo inteiro balançou e resolveu cair na dança. O show já começou, meu corpo não se cansa, não consegue parar.